Olá pessoal, bem-vindos aqui aos cheirinhos da Mi. Hoje eu tô ainda, gente, tô gravando desse jeito, mas fiquei tranquila aí pra quem gosta de ver aí. Eu também não gosto de gravar assim, porque eu não levo muito jeito, então, complica. Mas, se você gosta desse conteúdo de perfumes contratipos, similares, perfumes bacalhinhas, com um precinho joinha, né? Dê seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações pro canal ficar bonito, pra ficar beleza e eu poder estar sempre trazendo pra vocês novidades. Sim, porque ultimamente eu ando pesquisando, né, gente? Quem assistiu o meu último vídeo aí do Alta Moda, depois eu vou trazer todos, quando eu estiver aparecendo, legal, assim. Olha, eu vou trazer também esse aqui pra vocês, assim, darem uma olhada e eu dar uma pincelada nesses perfumes que eu tô gravando desse jeito. Porque é o que acontece, a gente grava assim e não sabe nem se a gravação vai ficar legal. Mas vamos embora lá, que eu ando descobrindo e ando trazendo coisas pra vocês, meninas. Sim, e aí hoje eu descobri essa latinha mágica. Olha que gracinha, ó. Aqui tem uma moça, um vestido, tudo assim é alto relevo, tá, gente? As bolinhas, tem uma aqui de terno, que já vai mais a minha vibe, né? Um perninho. E tem essa aqui toda de... Nossa, parece aquelas... Côcuma do Mozele, né, gente? Então esse aqui, esse perfume, e essa lá tá lindinha, tá? É o Classic, da New Brand, tá? E eu olhando lá no Mercado Livre, porque eu ultimamente, gente, tô olhando muito perfume lá, tá? E tô descobrindo. Eu falei, por que não levar? Olha que lata linda aqui, ó. Acho que tá meio pertinho da câmera, ó. Tudo em alto relevo, ó. Só lata a gente já quer, né? Lata todo mundo sabe que eu coleciono direto. Caixas eu deixo ir, porque caixas só ocupam espaço pra mim, tá, gente? Mas pra quem gosta, é beleza. E aqui dentro dessa latinha, eu descobri, ó, super bem embalada, até, ó, complicadinha, ela vai girando, assim que tira, tá? Não puxa indireto que não vai sair. Tampinha bacana, latinha bacana, e aí olha o que vem aqui dentro, gente. Vocês vão ficar encantada, porque eu estou, tá? Tanto com a lata como com o vidro. Olha aqui que gracinha. Vou mostrar pra vocês, assim, em pé, tá? Do lado da lata. Opa! Olha que fofura. Muito bonito, né, gente? Olha só. Toda uma apresentação é um vidro. Ele não... O anel é preto, porque isso aqui, gente, essa pachimina, cachecol, como queiram chamar, ele é preto, tá? De poar. Mas o vidro, ele vem de um azul petróleo, aí passa por um preto até ficar bem degradê, tá vendo? A tampografia do vidro é assim, o poar, tá? Vem aqui, New Brand Classic, tá? Paris. A silhueta é de uma mulher, tá? Então, aqui, a gente segura bem por aqui, ó. Bem facinho, ó. Tá vendo? Tem até um lugarzinho. Tá? Aqui atrás, pro vidro, ó. Bem o corpo de uma mulher, ó. Vou colocar assim. Tá? Uma graça, né, gente? Aí vem esse... Todo esse anel aqui dando uma realeza pra esse vidro aqui. Eu vou mostrar todos eles melhor numa outra resenha que eu apareço pra vocês. Aí, beleza. Como vocês vão borrifar esse perfume, Mi? Vocês estão me perguntando, né? Então, vamos lá. Tem o anelzinho aqui, beleza? Ó, vocês vão tirar essa chavinha daqui, que é uma chavinha de segurança, tá vendo? Aí, vocês podem tirar o anel, tá? Pra usar, se quiserem, ó, fofura. Mas eu acho que ele é todo um charme do vidro. Mas quem quiser usar, gente, fique à vontade de asas à imaginação, beleza? E aqui tá o vidro dele, coisa mais linda, tá? Eu tô muito encantada com a New Brand, tá? Olha que vidro bonito, tá? E aí, ó, aqui, ó, o borrifador dele é um borrifador tranquilinho, super generoso aqui, ó. Tá vendo? Super tranquilo. Vidro lindo. E aqui, essa... Ai, gente, o cheiro vem aqui, ó. Meu Deus, que delícia. Esse perfume, gente, é o Jean Paul Classic, tá? Esse vidro lindo, eu amei. Tô encantada. Nossa, que cheiro bom. Que cheiro delicioso, tá? Ele é um perfume oriental floral, tá? As notas de saída dele, flor de laranjeira, tangerina, tá? Gente, ó, aqui na sala, vocês podem escutar de tudo, tá? Porque meus vizinhos aqui são barra pesada aqui, que eu digo assim, em horário. Mas beleza, bora lá no vídeo. Mas se escutar, ele já sabe. Então, as notas de saída, flor de laranjeira, tangerina, tá? Pera, rosa e bergamota. No corpo tem íris, gengibre, ameixa, orquídea e lang-lang e tuberosa. E no fundo, âmbar, bauneira, mousse e canela e sandu. Muito bom esse perfume, tá, gente? Eu demorei pra trazer, porque eu queria experimentar mesmo. Eu queria usar. Pode ver que ele tá um pouquinho já usadinho, tá? Eu saí com ele, um perfume muito elegante. Eu só achei assim, porque o Jean Paul Classic, que eu conheço, né? Ele é de um vidro amarelo. Mas beleza, gente, esse vidro aqui tá mais bonito. Eu achei, tá? Me digam aí nos comentários, tá? Então, é um perfume que na minha pele, tá? Eu usei, saí com ele na segunda-feira. Ele teve um desempenho muito bom, tá? Pra um perfume que é um contratipo. Eu não conheço o Jean Paul original, mas eu já sei que é um perfume bom, tá? Esse aqui, nossa, gente, ele é super bom, tá? Não é um perfume, apesar de ele ser um oriental floral, eu não senti nada doce, muito doce, como me falam que é o Jean Paul original, tá? Esse aqui não, até por causa das notas de pera, tangerina, tá? Gengibre, enfim, ele vai mesclando, tá? É o que eu senti na minha pele. Ele abre, assim, a abertura dele é refrescante, bem fresquinha. Depois, ele tem essas notas, eu amo a nota de Lang Lang, não sei vocês, mas eu amo esta nota, tá? Então, ele não é aquele perfume que vai te deixar sufocada, não. Pelo menos, esse aqui da New Brand não é, tá? Como eu não conheço o original, mas eu já ouvi muito comentário, já ouvi muita gente falando Ah, é um perfume ultra doce, gente, desapegando, bom, não sei. Esse aqui cumpriu perfeitamente o papel dele, tá? Vou chegar aqui pertinho, ó, vai pegar, ó. New Brand Classic Paris, tá? Nessa lata surreal de linda, tá? Então, ele teve uma fixação na minha pele, tá? Fixou por mais de quatro horas. Não vou botar até seis, porque até onde eu contei, por eu estar na rua, deu até mais ou menos isso aí, cinco horas, por aí, tá? A projeção dele foi bem bacana, mais de uma hora e meia eu projetei esse perfume. Eu saí, cheguei no dentista, ainda cheguei projetando o perfume e eu sentia isso muito claro. Um perfume que deu pra mim usar, tá dando nessa época aqui no Rio que a gente deu uma, né? Aqui uma refrescada aí, não é, galera? Agora eu vou só dar a mãozinha aqui. Então, ele deu pra usar perfeitamente. Gente, não reparem o barulho, tá? Eu vou gravar de novo. Quando eu gravar outros, eu trago esses aqui no ar. Tanto esse, como o da marca Alta Moda que eu trouxe, que eu amo descobrindo coisas no mercado livre. Então, é um perfume muito bom. Boa fixação, boa projeção, excelente apresentação. Aí vocês vão perguntar, me como fecha? Aí, novamente, traz o borrifador dele pra trás, ó, tá? Aí vocês pegam o anelzinho, cadê o nosso anelzinho? Tá aqui. Coloca ele aqui, ó, nosso cachecol, nossa pashmina, como vocês queiram chamar. E aqui, ó, vocês vão pegar e colocar a travinha de segurança. Olha só. Colocou, travou o perfume. Então, luxo só, gente. Então, olha só. Quanto que eu paguei nesse perfume? Todo mundo vai falar, ah, new brand. Ué, basta vocês pesquisarem, gente. Tipo, eu pesquiso pra trazer pra vocês e pra mim usar também. Beleza, gente? Então, eu paguei nesse aqui menos de 60 reais. Comprei no mercado livre. Eu compro lá, gente, desde 2007. Então, eu nunca tive. Pra não dizer que eu tive, tive sim problema com o vendedor que me vendeu uma capinha de iPhone e me vendeu errado e não quis trocar. Fora isso, beleza. Uma capa tão barata que eu falei, não vou nem me aborrecer. Mas os perfumes que eu tô comprando lá pra trazer pra vocês são perfumes bons, como eu trouxe esse jeito da alta moda, que eu trouxe o Miracle de Lancome. Trouxe também o Bulgari Ametisse. Perfumes excelentes, tá? Que a pessoa fala, ah, mas alta moda, gente, o que que tem? Vamos conhecer o que nós temos aqui. Que tem, assim, pessoas que eu não conhecia. Eu não tinha o Bulgari Ametisse. Eu não tinha o Miracle de Lancome. E hoje eu posso dizer que eu tenho, entendeu? Mas eu tenho de uma maneira que é o quê? É um contratipo. Se eles falam que as matérias vêm de Dubai, beleza. Tá tranquilo. Agora, esse aqui, eu achei ele muito bom, como eu achei os da alta moda. Essa foi uma compra, gente, que eu fiz junto. Só que esse aqui, eu queria experimentar mais, tá? Os da alta moda, que eu trouxe no vídeo anterior, eu experimentei, tá? Aqui dentro de casa. Mas isso aqui, eu queria sair com ele. Pra ter, tirar essa impressão que o Jean Paul Classic é esse doce todo que todo mundo fala. Pelo menos, gente, é o que falam para mim. Para mim, tá? Mas eu não achei. E olha só, ainda vem com esse anelzinho aqui, vai chegar bem pertinho. Olha que gracinha. Gente, fala sério. É bonito ou não é? É sim. A Mi tá sempre procurando coisa pra vocês, tá? Eu tô rodando muito lá o Mercado Livre, porque os preços estão bons. Então, aqui, você leva uma lata legal, tá? Essa lata aqui vai entrar na minha coleção de lata, que a galera que já me acompanha aí, sabe que eu sou a pirata das latas, né? Além do que são decorativas, são úteis e por aí vai, né? Agora, olha o vidro. Vou deixar só ele aqui. Deixa eu chegar esse, essa lanterninha que eu tenho pra trás. Olha que gracinha. Não é bonito? Opa! Deixa eu virar pra vocês. Aqui, ó. Muito bonitinho, né, gente? Então, olha só. Eu tô sempre descobrindo, tô sempre trazendo pra vocês aqui. Esse aqui é um que eu queria trazer demais. Mas, gente, olha, entra no site da New Brand, você vê e fica assim, Ah, pô, tá caro, porque aquilo que eu compro, gente, pra trazer aqui pra vocês, eu também uso. E eu quero experimentar pra dizer exatamente como o perfume se comportou na minha pele. Lembrando, minha pele é uma pele oleosa, a mista. Então, capta bem... Ih, a mesa até deu um pan. Capta bem qualquer perfume, entendeu? Agora, pra quem não tem, coloque um bom hidratante que vocês vão ficar com um perfume bacana. Então, o vídeo de hoje, eu trouxe, eu queria muito trazer pra vocês. Porque eu fico assim, gente, quando eu compro um perfume e quero trazer pro canal, eu quero... Quando eu vejo que é bom, porque eu tenho alguns ali que eu não vou trazer, eu acho que eu não devo. Porque eu não achei um desempenho legal. Mas quando eu vejo que o perfume é bacana, que o preço tá top, gente, por que não trazer? Então, se você quer muito o jampou, aquele corpo, aquele perfume carérrimo, que eu não tenho condição de comprar. Olha aqui, ó. Descobri Mercado Livre. Entra lá, digita New Brand Classic. Vocês vão dar de cara com esse vidro aqui, com esse cachecol, essa pachimina. Como vocês queiram chamar, um adorno, né? Que a gente usa no pescoço quando tá frio. E que deu todo um toque de elegância. Tira aqui, beleza? Tem travinha de segurança aqui, porque o perfume não vazar. O meu chegou intacto. Parabéns ao vendedor do Mercado Livre. Pena que eu não tenho o nome dele aqui. Mas no Mercado Livre, gente, é assim. Vocês têm que olhar a classificação do vendedor. Vê se tá tudo verdinho. Olha lá os comentários. É importante isso. Por isso que eu sempre, quando compro, eu deixo meu comentário. Porque eu sei que pessoas vão querer entrar. Vão querer comprar. E a gente tem que se basear nesses comentários. Então tá aqui, gente. O vídeo de hoje foi gravado às pressas. Mas eu queria trazer de imediato o Jean Paul da New Brands pra vocês. Com essa roupagem linda, tá? Uma silhueta mesmo, tá? Aqui, ó. Vem subindo aqui um azul petróleo. E passa pra um preto. Aí faz aqui, né? O... Análaga, o bumbum, né? E aí vai chegando aqui. E na frente tem esse aqui. A trovinha é linda. O anel, vocês usam se vocês quiserem. Se não, fica como um enfeitezinho aqui no perfume. Que vai dar todo um toque de elegância pra vocês, tá? Perfume bacaninha. Oriental, floral. Tá chegando aqui na minha coleção. Não é o primeiro da New Brands que eu falo aqui. Já tem resenha lá embaixo do outro. Do Ecstasia. Que remete ao Euphoria, da Calvin Klein. Então são perfumes bacanas. Trouxe esses dias o outro rosinha. Remete até um perfume de Yves Saint Laurent. O Fashionista. Então tem perfume da New Brands? Tem. Tem no canal da Mi? Tem. Porque a Mi fuça, a Mi procura, a Mi quer o de melhor pra vocês. Beleza, gente? Então hoje o vídeo ficou assim, tá? Desculpa que é tremedeira da mesa, o falatório dos vizinhos. Mas a gente tem que trazer logo pra vocês conhecerem. Entendeu? E tá chegando novidade aí que vocês vão pirar em um, dois, três. Aguardem aí que vem novidade. Próximo vídeo eu vou botar eles e os da alta moda que eu trouxe. Junto, no cenário. E aí eu posso até dar uma prévia, pegar no ar e falar um pouquinho mais. Mas qualquer dúvida, me perguntem aqui embaixo. É um perfume gostosinho, não é aquele doce, sufocante. Uma delícia. Eu saí cheirosa e voltei perfumada. Enfim, gente. Esse é o canal da Mi. Um canal que eu trago aquilo que eu acho que eu tenho que trazer. Que seja a verdade pra vocês. Não adianta eu comprar um perfume e falar Não, o perfume é top, vou levar pro canal pra eu ganhar horas. Não, tanto que tem perfume meu ali que eu não vou trazer Por uma questão que eu não achei legal. Então, o que eu não quero pra mim, também não vou querer pros outros. Correto, gente? Então é isso aí. Um beijo no coração de vocês. Aguardem aí, porque quinta-feira Aí sim, eu vou gravar ao vivo. Já vou tá podendo gravar no meu cenáriozinho lá, né? Onde eu faço minhas coisas. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Tanto desse, quanto do... Da marca alta moda. Que vem o Bugri, vem o Miracle. Pra quem perdeu o Roda, é o vídeo que tá abaixo. E hoje eu trouxe aqui pra vocês esse mesmo, nessa mesa, gente. Porque o canal da Mi é o canal simples. É o canal que eu falo a linguagem de vocês. É o canal que eu trago o que há de melhor pra vocês. Então, a pessoa que é muito o Jean Paul, não precisa, gente. Aqui, ó. Entra lá no Mercado Livre. Digita aqui, ó. New Brand Classic. Vocês vão ganhar uma lata linda. Que vocês vão poder decorar. A lata é toda assim, tá vendo? Toda em alto relevo. Deixa eu virar pra cá. E tem um perfume super lindo. Facinho. Tirou a travinha de segurança. Removeu o anel. Vocês já podem estar borrifando. E ficando com esse cheirinho maravilhoso do Jean Paul. Nossa, tá aqui, ó. Tá aqui nesse braço aqui, ó. Nesse punho aqui. Tá muito gostoso. Vale a pena. Menos de 60 reais. Eu comprei com frete grátis. E entrega full. Ou seja, eu comprei numa quarta. E chegou numa sexta. Junto com os outros que eu trouxe no canal anterior. Então, valeu muito a pena. Compre a certeira. Like dado. Espero que vocês tenham gostado, gente. E até quinta-feira com vídeos de perfumes bacaninhas. Como sempre, né, gente? Porque eu não vou trazer aqui perfume pra vocês. Que eu não acho que seja legal. Então, é isso aí, ó. Fiquem aí, ó. Apreciando, ó. Dá até vontade de botar assim naquele negócio giratório. Pra o perfume ficar girando, né? Mas fiquem aí com essa lindeza. Muito bonito. Um perfume muito bacana. Excelente apresentação. Parabéns a New Brands. Que colocou aqui. Olha, gente. Esse frasco até achei mais bonito. Mas tá aqui. Jampou o clássico feminino. Na versão New Brands. Isso aí, gente. Beijo no coração. Uma boa noite. E até quinta-feira. Aqui. Ao vivo, tá? Porque aí eu vou aparecer. Porque eu gosto de falar. Olhando pra vocês. Beijo grande. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Se cuidem, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.